Vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, eu literalmente acabei de sair das backrooms, velho. Maluco, eu tava de bobeira lá no McDonald's, sentadaço lá de boa, tomando milkshake babro lá, do nada. Eu tomo um puta tapa no pescoço e eu acordo nas backrooms, velho. Ainda bem que eu consegui achar uns itens pra me tirar de lá, no caso, essa arma muito bem feita, diga-se de passagem, que eu juro pra vocês que ela não é aquelas armas de tacar aqueles bagulhinhos de grudar nas coisas. E eu achei esse óculos escuro maneiríssimo, achei uma chave de carro, achei uma câmera, obviamente, até porque isso vai ser bem importante no vídeo de hoje, e eu achei isso aqui. Só que me parece ser bem familiar, inclusive, diga-se de passagem. Mas enfim, galera. De qualquer maneira, aproveitando que eu consegui escapar das backrooms aí por um milagre divino, decidi chegar aqui direto no meu PC para enfrentar as backrooms mais uma vez aqui, neste game em questão chamado The Backrooms 1998, senhoras e senhores. Pois bem, como vocês podem ver aqui, já aparenta ser um game bem promissor aí, relacionado às backrooms, obviamente, né? E esse aqui em questão se trata de um jogo que é found footage, tá? Caso você não saiba do que se trata found footage, é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Pois é. Sabe aqueles filmes que você vê lá, que no caso é a galera gravando e tudo mais, e é toda aquela agonia? Eu, pessoalmente, sou um amante de filme de terror found footage, especialmente, né? E parece que é exatamente a grande temática deste game aqui, tá? Então, já lembro desde já que, caso vocês gostem deste game, o link está aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Então vamos dar uma conferida aqui neste game para ver o que podemos esperar nas backrooms de hoje, tá? Logo de cara eu já estou notando que temos um modo aqui escrito no jumpscare, sem jumpscare. Eu não vou nesse modo, obviamente, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, de qualquer maneira, senhoras e senhores, tem um tutorial aqui embaixo que, inclusive, eu já parei para dar uma lida para saber os controles e tudo mais. Então, sem mais enrolação, vamos começar a fita aqui e vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que eu não cliquei direito, né? É, eu não tinha clicar direito. Que no jumpscare mod o quê, mano? Eu quero no play tape, velho. Aí, obrigado. Que no jumpscare mod. Você acha mesmo que eu sou o tipo de cara que joga o jogo de terror no modo sim jumpscare? Vai se catar, meu nobre. Vai se lascar. Oxi. Então vamos lá. Inicialização de fita. Você viu que bonito o jeito que eu falei? Na verdade é iniciando a fita, tá? Vamos apertar qualquer tecla para jogarmos e vamos ver o que vai acontecer. O menu já estava com uma atmosfera bem bizarra nesse game, né? Vamos ver o resto. Ok, estamos vendo literalmente uma gravação de VHS, como o próprio jogo já indicou, né? Tem uma criança. Uma outra criança com uma máscara de Halloween. Parecem ser algumas gravações caseiras, assim, de aniversário. Oh! Tony Hawks, mano! Vamos lá, Drake. Ah, não. Drake, velho. Drake Bell. Tá, então já dá pra ver que a gente tá vendo uma interface aí de fita, no caso, né? Gravação de 19 de setembro de 98. São alguns adolescentes andando de skate. Mano, é muito aquelas fitas que tu liberava no Tony Hawk PS1, tá ligado? É muito isso, cara. Muito isso. Tá, o que que vai acontecer? Ele vai cair tão forte que vai nas backrooms? Provavelmente, não sei. Mas parece ser bem divertido. Qual será que é o rolamento desse skate aí? O Lágui tá indo lisinho, lisinho, meu nome. Caralho, é isso mesmo? É isso mesmo, mano! Ele cantou o forte que ele foi nas backrooms. Tá, o que que é isso? Ah! Eu tô so... Eita, caralho! Eu tô sozinho, velho. Ah, ok. Beleza. Tá, ok. O botão direito do mouse, você consegue dar um zoom, no caso, né? Cara, que maneira interessante você começar o game. Eles começam com live action mesmo e intercala diretamente com o jogo, tá ligado? Nossa, muito bacana. Bom, o shift eu sei que corre, o ctrl agacha, se você apertar o i aqui, no caso, o tab, perdão, você vai ver o seu inventory aqui, no caso, o seu inventário. E temos aqui várias coisinhas. Ah, se você apertar o F, ó. É o F que você aperta? Tem algum botão aqui? Enfim, tem um botão que você tem uma arma de tinta, aparentemente, porque eu tô vendo o ícone de tinta ali embaixo, né? Temos 100 de tinta. Bom, de qualquer maneira, vambora, né? Olá? Um jogo feito por Steel Crew Studio. Ah, então os créditos estão passando ainda. Ok, eu vou ir para... Ih, tem umas baratinhas, mano. Encontro uma maneira de sair para escapar. Ok, vamos pegar essa lanterna, né? Você achou uma lanterna de bolso. Tá, certo. Aperte 1 para usar a lanterna. A lanterna requer bateria para operar. Nossa senhora, a iluminação, velho. Calma aí. A iluminação não é tão forte. Eu vou economizar, porque pelo menos, por enquanto, eu não preciso. Opa. Tá, tem um bilhete aqui, gente. Na verdade, tem um desenho. Caralho! Tá calor, mano! Vem, tuba, aguda, cara. Que isso? Tá, tem o desenho de uma criança, aparentemente. Dá para você ler também. Eu fiz novos amigos. Seu nome, eu acho que era Lee ou Liam. Não me lembro. Eu estou brincando na sua casa, mas está frio aqui no porão. Eu me pergunto quando ele vai me deixar ir para cá. Caralho, pesado, mano. Opa, eu pausei sem querer aqui. Tá. Ó, que bacana. Até o pause, assim, ele é muito estiloso, tá ligado? Esse jogo é muito found footage, saca? Beleza. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vou enfrentar aqui. Beleza. Então, no caso, temos uma criança desaparecida e uma barata. Será que a barata é a criança? Ai, que nojo. Matei a barata? É, você não mata a barata. Aparentemente, a barata, ela aguenta a bomba atômica. Por que ela não vai aguentar seu pé, seu otário? Tá. Provavelmente, eu vou ter que remover isso, né? Você acha que é engraçado? Você acha que você está falando com o quê, mano? Você nem sabe o que a gente botou aí. Tá, então, no caso, a gente pode apertar o quê para segurar as coisas. Ah, que legal. Dá para jogar para cima. Ok, tudo bem. Perfeito. Caralho, que susto! Apertei a barata de espaço e ele assoviou, mano. Eu sabia que você era recorrente. Ai, caralho! Segura o shift. Tá, ok. Por enquanto, tem uns bichos me assustando aqui. É, tem muita gente por perto. Confia. Ah, achei um pau de cabra. Um pé de praba. Um pé de praga. Você achou um pé de cabra, tá? E achamos, inclusive, bateria para lanterna. Toma muito cuidado, porque as backrooms, senhoras e senhores, as backrooms são complicadas, irmão. Complicadas para dizer o mínimo, hein? Vamos lá. Caralho, ele correndinha. Até ele correndinha realista, tá ligado? Só não acho muito realista. Ele ainda está, tipo, gravando isso, né? Calmou, calmou. Isso aqui está removido? Acho que está. Tá, estava removido. Só bugou na porta mesmo. Desculpa. Opa, peraí que agora está escuro. Agora vou ter que usar isso aqui. Meu Deus do céu. Ai, caralho! Tá, tem coisa aqui. Ok. Tem algo nessa porta. As suas pegadas sujas deixam uma trilha. Pegadas sujas? Ah, tá. Então, no caso, eu posso me basear pelas minhas pegadas aqui, ó. Interessante. Bacana. Diferente. Tá, preciso de uma chave para abrir. Será que talvez seja uma chave vermelha? Uma Red King, meu nobre! Tudo bem. Eu acho a chave. Eu consigo. Nem fudendo. Eu vou para cá. Vou para cá que eu ganho mais. O que é isso aqui? É um piano, mano? É um fucking piano? É uma bazuca? O que é isso? Segura o CTRL para agachar. Você também pode usar isso para evitar que o pessoal te detecte. Tá, temos um armário. Isso não é um bom sinal, mano. Já vi que eu vou ter que me esconder da galera. Puta que pariu. Perto que eu joguei um jogo assim com Guinness e mais uma galera, velho. Foi muito bom, cara. Gameplay de alto nível, irmão. Alguns itens... Eu não consegui... Ler porque eu estava com medo. O que é isso aqui? Examinar. Porra, é um belo quadro. Definitivamente é um belo quadro. É o quadro de uma criança, velho. Pequeno Thomas, quando ele era mais novo, com a sua jaqueta favorita depois de comer almoço. Estou muito feliz. Te amo. Caraca, que belo almoço. Tem uma miniatura aqui da Maria Mãe de Deus, aparentemente. O que é isso? Um rádio. Está ligado esse rádio, aparentemente. Não, eu não sei, velho. Mas essa música está me deixando muito desconfortável, então eu vou embora. Está me lembrando a trilha... Caraca, isso não é engraçado. Vocês viram, né? Não estou ficando louco, né? Não vi coisa, né? Meu Cristo, velho. Puta, já dá para ver que esse jogo tem uma porrada de susto sutil para cacete. Mano, eu detesto isso, velho. Puta, que baraca, velho. Esse jogo está bizarro. O que é isso? É um feto? Tem um fetinho games aqui? Você pode abrir o seu inventório apertando o tab, tá? Dá para ver tudo que a gente tem aqui. Vamos examinar esse... Caraca, mano. Meu Deus, é um feto mesmo. Eu falei no meme. Tem até o cordão umbilical, velho. Olha lá. Só que é um boneco de feto, né? Não é um feto, literal. Menos mal, eu acho. Ai, caralho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Alô? Moça? Senhora? Você está pelada? Ah, mano, não é o manequim, né, cara? É a porra do mane... Nossa. Caralho, caralho. Eu estou todo arrepiado nessa porra, velho. Eu odeio manequim. Eu odeio você. Ai, caralho. Eu real tenho medo de manequim. Não é meme, não, cara. Não é meme, não. Eu... Eu... Caralho, mano. Parece que esse jogo... Ai, caralho. Sombra. Esse jogo parece que ele preveu. Eu literalmente... Não sei se vocês sabem. Fato sobre o Gabs. O Gabs tem medo de manequim. Tá. Manequim. Eu não quero mais brincar aqui. Estão o bebê chacoalhando ali. Oi, bebê. Tudo bom, bebê? Borrar a maquiagem, meu filho? Ai! Tá. Eu... Eu não estou tancando esse jogo. Eu juro que eu não estou tancando esse game, meu filho. Eu não estou tancando essa porra desse jogo, velho. Meu Deus, que medo, velho. Tá. Vamos prosseguir pra cá. Essas backrooms estão bem... Bem filhas da puta, né? Tá. Pegamos a... Nossa. Se eu olhar pra trás vai ter alguma coisa, né? Ah, mano. Eu não quero jogar. Eu tenho medo, cara. Eu tenho... Ah! Quem pistolou? Quem pistolou? Quem pistolou e jogou a cadeira gamer longe agora? Puta que pariu. A manequim saiu, velho. Puta que meu caralho. Tá tudo... Nossa, tá tudo... Ah! Jabruski! Ai, caralho. Foda-se. Foda-se. Foda-se essa merda! Foda-se! Ah! Que... Que... Hã? Era um... Era um bebê sem cab... Que merda é essa, velho? Ah, pelo menos brincou. Caralho, esse jogo tá... Mano, esse jogo tá embaçado. Esse jogo tá embaçado. Ai! Ah, mano... Eu vou... Eu vou... Eu vou pedir a Rego. Eu vou... Caralho! Caralho! Meu Deus... Tá falando sobre um garoto que foi raptado... E que os pais ficaram preocupados... Queriam que ele voltasse... Acharam o corpo dele alguns dias depois... Ele tava com a sua jaqueta amarela! 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 Favorita! É! Era um... Meu... Eu não quero jogar isso! Eu não quero jogar isso, cara! Ah! Oh, vai tomar no meu cu, cara! Esse jogo! Vai se fuder esse jogo, mano! Caralho, mano! Mano, esse jogo me foi presenteado, velho! Pela galera... Pela equipe! Não deveria até me infartar, não! Foda-se! Entrei! Cala a boca, desgraça! Não faça nenhum som! Eu posso ouvir... Mas não tenho olhos! Sinto sua falta, sinto sua falta! Ok! Pegamos uma... Uma arma de spray... Tá, será que é agora que eu posso usar? É isso mesmo! Ah, tá! Dá pra você ficar... Usar quando você estiver em alguma parede, no caso! Peraí! Peraí, aqui! Opa! Ah! Ah! Tá! Entendi! Então, no caso, a gente pode fazer desenho aqui! Ah, tá! Pode, pode, peraí! Parei, desculpa! Tem que parar com essas coisas! Meu Deus! Desculpa! Desculpa! Não desenho mais! Não desenho mais! Desculpa! Puta que pariu! Que jogo é esse, velho? A porta tá trancada do outro lado. Ai, meu Deus! Eu tô quase sem munição, sem bateria, sem luz. Nossa senhora, escuro pra caralho, mano! Dá pra usar pilha? Ah, não, pera! Dá pra combinar? Não, não dá pra combinar, aparentemente. Oh, shit! Eu tô ficando assim. Caralho! Sai desse modo tinta aqui. Eita porra! Quem pintou a sala de vermelho aqui, mano? É o... Christian Grey, velho? Ah, isso vai fazer barulho. Foda-se, eu vou seguir a série. Não tem mais pra onde ir, né, velho? Ou morre, ou morre! Ah, não, mano. Tá, você pode usar... Ah! Ah! Usar o quê? RT. Ai, ai, dá pra ficar... Caralho. Mano, por que manequim, cara? Bota uma aranha, bota um... A sua mãe! Meu Deus. Mano, por que os caras não botam um rato de boné? Seria muito mais tranquilo de lidar, velho. Agora a porra do manequim, cara? Essa porra vai vir na minha cara, né? Certeza, velho. Ah, um sorriso! Que fofo! Eu vejo você. Ah, cadê a porta? Ah! Ixi, caralho. Ah, mano, eu vou voltar, vai dar merda, né? Não dá pra... Ah... Peraí. Se eu desenhar... Será que eu consigo desenhar o Sonic numa dessas paredes? Pra pelo menos marcar território? Calma aí, vamos ver. Pera. Desenhar o Sonic. Pra eu saber, pelo menos, aonde eu tô, né, gente? Calmou. Calmou. Ó! Eu sou um belo de um desenhista, meu nome. Ah, mentira que acabou, né? Ah, não. Ainda tem, tá. É porque eu tava longe. Calmou. Calma. Assim, quando eu era criança, eu desenhava o Sonic assim. É, essa orelha ficou meio bugada. Mas tá tudo bem. A ideia é boa. A ideia... Calma aí. Quase lá. Foda-se. Agora, agora... Já que a porta é de pintura, então eu acho que eu posso desenhar um Sonic aqui também. Pra pelo menos fazer a boa. Pra me dar... Me dar mais paz de espírito aqui. Ó. Esse bracinho, ele não malha, gente. Ele só malha o outro. Pelo menos assim eu vou ficar mais em paz, ó. Aí bota a botinha aqui. Pronto. Me senti na quarta série games, mano. Cadê? Deixa eu ver a obra-prima aqui, ó. Ai, que jogo maravilhoso. Mano, eu amei esse jogo, cara. Eu amei esse jogo com todas as minhas forças. Ah, tem mais um corredor pra cá. Que bosta, né, velho? Nossa senhora. Mano, eu amei esse jogo. Eu já amei esse jogo, velho. Já amei esse jogo. Ah, não. Sou eu cansado. Achei que era uma... Uma mulher no fundo. Ai, caralho! Eu odeio esse jogo. Tá. Bom. Eu acho que a única coisa que eu tenho pra fazer aqui é... Sei lá, morrer do coração, talvez? Eu não tenho mais luz, gente. Bom, apesar de você não ter luz, pelo menos o jogo te possibilita enxergar, né, irmão? Se não é isso. Tomara que eu tenha visto coisa. E que não seja coisa do jogo. Tomara que seja só alucinação da minha parte. Não, eu acho que eu tô ficando muito louco, mano. Não vi nada, não. Tá safe. Isso é maluco. Isso é maluco. Cala a boca, desgraça. Peraí, isso aqui é a porta da onde eu vim? Eu não sei, eu não ligo também, né? O que? O que? O que? O que? O que? Tudo se sente o mesmo. É. Não pode ser real. Puta, que pariu, cara. Ah, mano. Vou voltar pra essa... Ah, não tinha... É! Não tinha essa cabeça antes, quando eu achei o outro... Meu pau é nosso. Ah, mano. Não sei se eu quero vir pra cá, não, velho. Bom, acho que eu tenho que voltar, né? Não importa. São 11 e meia da noite. Eu não posso fazer barulho. Eu não posso gritar. Eu não posso fazer escândalo. Eu não posso morrer. Cala a boca, Gabs. Vamos ativar o modo... Ó. Eye of the Tiger, mano. Agora nada me pega. Pau no cu de vocês todos, velho. Foda. Cala a boca, moleque. Tu é muito... Tu é muito covarde, leque. Encara. Tanca tudo, velho. Tanca. Vem. Vem. Caralho, meu fone foi pro saco. Vem, seus otários. Vem. Que isso, mano? Slogan... Aquilo tava lá. Pelo menos... Ai, caralho. Vamos, vamos. Sem... Sem falta de coragem, irmão. Sem falta de coragem. Só vamos, ó. Tão pintando aqui. Isso aqui é só tinta guache, mano. Relaxa, cara. Puta que pariu. Puta que pariu. Dá pra abrir essa merda aqui, né? Mas por quê? Porque o quê? Porque o quê? Meu santo cristo, velho. Foda-se. Mas por que de novo? Pô, não tem nenhuma bateria? Ah, tem sim. Tem uma chave. Eu piquei. Eu piquei a chave da... Nossa, eu tô ouvindo bebê, cara. Eu tô ouvindo bebê. Eu tô ouvindo bebê. Gente, esse foi o jogo The Back Rooms 1998. Se vocês gostaram do game, o link tá aqui embaixo na descrição. Talvez eu jogue ele em live. Então pode ser que esse jogo volte a aparecer novamente aqui. Me arrisco a dizer que foi uma das experiências mais assustadoras que eu já joguei. em toda a minha vida. Facilmente. Até porque... Ele mexeu com uma coisa que é a minha fraqueza. Que no caso é o manequim. E eu nem sei o que acontece daqui pra frente, mas enfim. É isso. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Je me queira...